Tô no cartaz de passeando aqui, a flogueirinha de luxo tirando o colo, só fica o bucho. E tô no colo do meu pimo, Antony. Olha, estou no colo do meu pimo. E tô no colo do meu pimo, do meu pimo lindo. E eu também vou vestir a cima com a camisa vermelha. É, Ita! Tchau! 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 Dá um beijo. Tchau! Tchau! Os dois netos de voz, assim, tudo bonito. Vem, Tê, apareça aqui, Tê, volta, Tê, Tê. Volta, Tê, Tê. Tê, Tê, não voltou, vó, teve que vir aqui filmar, ó. Dois neném de vermelho, dois neném. Sim. Dois neném lindos de vó. E as netas de vó. E o fiote de vó. Ó, o fiote de vó. E os netos de vó. É. É. Bu, 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 bu. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau! Ó, minha princesa que vem buscar café. Espero que não cortem nossa ousadia. Nós somos colegas quase agora, ó. E, ó, a barriguda como tá cheia de flor verdinha. Ó aquela lá, ó. Lembra que ela tava em dormência? Pois é, ressuscitou. Ai, olha a liga lá. Esse povo que vem visitar a vovó tá mais de vó. Não tá mais de vó, vó, essa princesa linda, olha. Eu vou morar com o vó. Cadê a princesa de vovó? Não quer vovó hoje, não? Quer não? Quer. Quero. Eu quero. Tá. Vocês que são uma gata velada desse jeito, ó. Maricel comprou a casa da gata, ó. Já tinha comprado o colchãozinho. Agora é a casinha. E como se achar, brilham mais do que eu esses gatos. Os gatos brilhosos. E esses tichos é tipo no colo de titia. É, vovó. Quero. Ó quem veio e veio nós. E eu fui a menina de vovó te ver pra cá, ó. Tinha menina de vovó. E a nola de vovó. E os colegas de vovó. E o vovó toda bagunçada. Comprou um monte de merenda gostosa pra gata, uma casinha. E as meninas de vovó vêm pachear, vovó aqui, ó. Vem, vovó. Vem aqui, mas meu papai, minha mamãe. Nós estamos aqui. Que nós vêm pegar uns boletos pra pagar. Oi. Quem der pai. Quem der pai, né, vó? Quem der. Oi, estou pesquisando mais de vovó no trabalho dela. No trabalho dela, vovó, ó. Eu vim ver minha vovó no trabalho dela. Minha mamãe, meu papai tá ali. Eu já vi um monte de gatinho. Um monte de gatinho, vovó. O que é que tu tá olhando os pombinhos, Xena? Olhando os pombos, Xena. Tá encantada. Feliz, olha nos pombos. Pega os pombos. Pega os pombos. Pega os pombos, né, vó? Vai ser o papai lá atrás. Ser papai. Seu papai, garota linda. Xena, que linda que aparece aqui. Xena, que linda que aparece aqui. Olha a folga dessa cachorra linda. Olha a folga dela. Olha a folga dela. Linda, linda. Que linda mesmo que eu deito. Fico aqui, gurejando. Querendo uma coisa gostosa pra eu comer. Não sei o nome dela. Ela só apareceu aqui. Gurejando a comida da gatinha, ó. As patas enormes. É, amor. Parece uma leoa. E é, amor. Das patonas. Uma onça daquela lá que nós tava com medo. E aí, que folga. Que folga. Escreve-se. Aqui passei o gado, passei o gado. Pode chegar aqui a escada, a sala aqui do lado. Tá bom. Hum, que gostoso. E as princesas ficam aqui na frente de quequê da Duda. Oi. Será que é de quem é, hein? Tão bonita e jogada fora, né? Tem menino que trouxe uns panzinhos aí. Maia. Deve estar aí, sim. Tchau. Tchau. Tchau.